Gente, atualizando vocês do nosso almoço de segunda-feira após ano novo. Arrozinho, feijão, couve, um restinho do nhoque com carne acela que sobrou, empadão que eu mostrei aqui pra vocês, e um ovinho frito. Olha, que lindo! E agora nós vamos almoçar. Vocês estão servidos? Tá maravilhoso! E agora nós vamos almoçar. E agora nós vamos almoçar. E agora eu vou almoçar pra vocês meu novo hair. Olha que lindo! Vocês estão me vendo de visual diferente por aqui. Primeiro de janeiro, com um visual diferente. Coloquei cílios, me maquiei, coloquei minhas unhas, me arrumei. Não parecia que ano novo arrumada pra vocês, né? Porque eu tava preparando essa surpresa. Resolvi mudar para o curtinho, porque fica mais fácil pra mim, que eu quero iniciar. 2023 fazendo atividade física, bastante atividade física. Ter uma vida mais livre, pra poder fazer caminhada, ir pra praia. E o curtinho, eu acho que me ajuda muito, né? Com criança pequena. É bem mais prático, mais rápido, pra poder arrumar isso aí, né? Vocês gostaram? Vocês aprovaram? Ai, gente, eu tô amando! Eu tô gostando! Aí, já começando com vocês, com 2023, já com essa novidade, né? Já com esse hair diferente, já que eu não apareci aqui nem Natal. No Natal não me arrumei, dormi cedo. Ano novo também, fui dormir um pouquinho mais tarde, né? Mas aí eu tava preparando essa novidade aqui pra vocês. Espero que vocês tenham super gostado. Deixa aí no comentário. Pra você que é novo no canal, se inscreva no canal, deixa seu like. Pra você que já é inscrito, ó, muito bem-vindos. E vamos começar com esse cabelo novo, essa maquiagem, essa unha toda, toda, toda poderosa, toda maravilhosa. Já botei minha roupa de atividade física. Já vamos começar na atividade física hoje. Toda glamourosa, poderosa, maravilhosa, arrasando. Pensamento positivo. E vamos que vamos largar o aço, tá? Meus amores, tô fazendo um ovinho aqui pro lanche da tarde, que minha mãe pediu. Já dei uma lavadinha na louça. Como você está vendo, a louça do almoço sobrou pra mim. Aí hoje de manhã foi uma correria, né? Fomos pra igreja, da igreja. Falei pra minha mãe, mãe, quero comer um... Quero comer um peixe. Aí fui na peixaria com ela, comprei um peixe. Fui no sacolão, comprei as coisas pro Marcos, as frutas dele. Fui no... Na casa do biscoito. E o tempo por aqui tá assim, gente. O sol tá bem quente, tá bem forte. Cês tão vendo? Aí não parece não. Mas tá muito quente aqui no Rio de Janeiro. Pra você que é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho. Seja muito bem-vindo, tá bom, meus amores? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.